Bom galera, no Payback deste domingo tivemos o fim do reinado do Apolo Cruz O nosso Apolão da Massa, ele teve o fim do seu reinado pelo título americano Um reinado que gerou várias discussões Porque assim, o Apolo Cruz era um cara que ele está há um certo tempo na WWE Há um grande tempo e não tinha ganho nada Nem no Ernestine, nem no Meen Rooster Aí ele acabou lesionando na época do Moine Bank Acabou não participando Aí depois agatou um pedido para ele ter um push Ah, pelo título americano, não sei o que, não sei o que Ele foi lá e começou a ter esse push Aí teve um combate contra o Andrade E acabou vencendo, né, e virando assim o campeão americano A galera ficou muito hypado, inclusive eu fiquei muito hypado, cara Com esse reinado do Apolo Cruz Eu achei que ia ser um bom reinado Até porque o Apolo Cruz é um bom superstar Aí assim, eu também queria que ele mudasse um pouco o personagem dele Eu não queria nem que ele tornasse heel, mas Que ele ficasse um cara um pouco mais sério Já que agora ele exerceria uma função de campeão E assim, eu acho que o grande problema desse reinado do Apolo Que decepcionou muita gente, eu acho que foi a bocagem Eu acho que tem um grande problema de bocagem desse reinado Ele não foi nem se o personagem dele, até porque Os campeões de midcard em si, na WWE, nem precisam ficar promando sempre, tá ligado? Fala uma coisa ou outra Mas no midcard em si, os campeões nem precisam ficar promando o tempo todo Ele só tem que entregar lutas e rivalidades interessantes Ou seja por qualquer superstar Ou lutas, ou desafios abertos Que nem na época a gente tinha o John Cena, né? Que fazia desafios abertos na WWE E assim É uma coisa que eu notava no reinado do Apolo Cruz É que geralmente quando ele chegasse um desafiante Ele demorava muito pra fazer a transição pra outro Eu lembro que quando ele ganhou o americano Ele teve uma defesa lá contra o Shelton Benjamin Salve me engano Isso foi um pouco antes do Shelton Benjamin entrar pra estebo do MVP, né? Aí depois ele começou a ter defesas contra o Andrade Sendo que ele já tinha ganho do Andrade Só que a WWE começou a repetir o Andrade, tá? Sem necessidade Até porque o Andrade, ele já tinha perdido o título E já devia estar naquela hora já Ele tava fazendo tag já com o Angel Garza Então tipo, não tem pra que ficar repetindo o mesmo cara Aí depois o cara que ele desafiou Eu lembro que foi o MVP Cara, o MVP eu acho que Assim, de início A primeira vez que ele lutou pelo título Teve até um certo sentido Porque ele tinha ganho do Apolo Cruz No caso, né? Só que eu acho que a WWE meio que errou Porque assim Logo em seguida Pois o Apolo Cruz, ele acabou Vencendo a MVP, né? E logo em seguida ele continuou tendo tile shot Pelo título Sendo que tipo, ele já tinha perdido O cara que merecia tile shot E ali já era o Bob Lashley, né? Então assim Se você pegar muito bem os reinados de títulos americanos O Intercontinental também dos SmackDown Mas assim, os títulos em geral Do Medicare da WWE Eles têm cometido muito esse erro, cara E não é só com o americano O Intercontinental também Eles não sabem se Tem uma rotatividade do título E quando eu falo rotatividade Não é pra ficar passando de mão em mão Não Uma rotatividade de adversários pra aquele cara Pronto A WWE podia fazer a estipulação a seguinte Esse cara faz um desafio aberto Pra esse título E com qualquer cara De qualquer brand, tá ligado? Aí podia vir o cara do NXT Podia vir o cara do SmackDown Ou qualquer cara da brand lá que ele tá No caso o Apolo Cruz, né? Até então ele tá no Raw, né? Não sabemos disso até o draft Mas até agora, pelo menos Ele tá no Raw Então assim, ele pegar e faz um desafio aberto Olha, desafio qualquer um do backstage aí Pra enfrentar aqui pro meu título Se ele fizesse isso Que nem o John Cena fazia, né? Que foi um grande reinado americano Do John Cena, né? Se ele fizesse isso, cara Seria muito interessante Só que nem isso acontecia, cara Além de poucos adversários que ele teve Eu acho que a WWE demorou muito Pra fazer a transição de um pra outro E ainda por cima Ficou a enrolação do caramba, tá ligado? Então assim É um erro que a WWE comete com o MidiCard A WWE tem que mudar isso Porque Senão a gente não vai ter sim um campeão americano Que salva esse título Porque esse é um título que hoje Praticamente não salva mais a carreira de ninguém O Apollo Crews, ele pode Tem uma grande propriedade de ele voltar a ser job Que nem ele era antes, tá ligado? A propriedade é alta Você não vê Ricochet Ricochet que é um nome que ganhou americano, cara A B, pô, mano Acho que agora vai Aí O primeiro desafio dele AJ Styles Aí, cara Pelo amor de Deus, mano Tá ligado? Aí AJ Styles O cara passou pouquíssimo tempo com o título americano E depois virou job Então assim É um título que não tinha mais avanço que tinha no passado O título americano no passado Salvava carreiras Ou elevava certos nomes Hoje não, cara Você vê aí Caras que eram campeões americanos E hoje viraram job O Ricochet que eu citei agora, né? Ele é um exemplo disso Então assim Ao meu ver, pelo menos A WWE Devia fazer melhor essas bocas desse título americano Tem uma maior rotatividade de adversários Pro campeão americano Agora a gente tem um Bob Lashley, né? Vamos ver se ele vai ter uma maior variação De adversários, né? Desafiantes pra ele E que a WWE não cometa o mesmo erro Do Apollo Crews, né? Pra vocês terem uma ideia O Renato foi tão fraco do Apollo Crews Que ele tava sendo defendido no kick-off, cara Dos shows Eu duvido muito que se o Renato tivesse indo bem E tivesse sido bom Ele teria sido defendido em kick-off Então vocês terem uma ideia, né, mano? Quando você vê que o Renato tá indo parar no kick-off dos shows E de um show atrás do outro Então Só por aí você tira Que o Renato não tava indo bem, né? E se você for ver bem, cara A WWE vem cometendo esse erro há muito tempo Não é só com o Apollo Crews É porque o Apollo Crews botaram um alto hype Mas Geralmente a WWE dá o título pra um cara E parece que ela dá o título americano pra esse cara Parece meio que ela desiste No caso, por exemplo No caso O Nakamura teve aquele Renato lá longo Chato pra caramba Um dos piores que eu já vi Aí do Nakamura Foi pro Artruf, né? O Artruf tá até com um Renato interessante Eu não vou negar Eu tava até gostando do Renato dele Não é dos melhores, mas Porque a gente tava tendo o Oscar do Nakamura O Artruf tava com um Renato até interessante Não era forçado Ele ganhava as coisas pro rolamento Então Assim, não era um Renato forçado Depois dele foi pro Samoa Joe É, gente, agora vai Agora vai Aí ele começou a feudar lá com o Rey Mistério Perdeu pro Rey Mistério Depois recuperou de novo Aí depois O Rey Mistério Depois voltou pro Samoa Joe, né? Aí ficou um troca-troca do caramba Então esse é outro problema do título, cara A WWE não sabe Pegar e fazer Ah, vamos manter com esse cara aqui Esse cara tem um Renato Tipo, fizeram com o John Cena, tá ligado? A WWE não sabe mais fazer isso Eu não sei o que é o problema De dar um Renato longo Pro turno americano Pra um cara Entendeu? Então assim A WWE não tá sabendo fazer Essa rotatividade E Elas não sabem Às vezes Parar o cinturão Na mão de alguém Foi o que fizeram com o Samoa Joe E Ricochet O Samoa Joe Na hora que ele recuperou o título lá Que o Rey Mistério Meio que tinha lesionado Aí Ele recuperou Aí Ele foi enfrentar o Ricochet Já perdeu pro Ricochet Aí Com o Ricochet Agora vai, bó Afinal, o Ricochet vai ter post No main host, né? Aí Demorou pouco tempo Ele virou desafiando o AJ Styles No caso, né? O AJ Styles, aliás Virou desafiando dele Ele já perdeu o título O AJ Styles também Ele não defendeu em si Tanto o título Ele defendeu também Poucas vezes A pele de um Renato Até que longo Mas ele defendeu poucas vezes O título Então assim Eu acho que Esse é o grande problema, cara Eles não sabem Variar Tá ligado? Os desafiantes E parece que Às vezes Quando um cara Ganha o título americano Parece que a W Meio que desiste dele Eu não sei o que é Mas enfim, cara É por isso que Esse Renato Apolo Cruz Decepcionou Podia ter sido bom? Podia Mas a W Não soube bucar, né? Não soube bucar mesmo